Fala galera, e aí tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E manos, estamos aqui na região de Maldraxxus, mais especificamente na ponta da lança, a gente tá fazendo missões E esse vídeo aqui é um vídeo pra gente começar a conhecer as masmorras do Shadowlands, né? Eu joinei específico aqui, manos, eu escolhi masmorras do Shadowlands, faixa necrótica, level 51 é a primeira que a gente vai poder fazer E a minha intenção é fazer todas as masmorras aqui no Youtube, trazer todas as, não as mecânicas em si, mas a gameplay dentro das masmorras Se a gente wipar, tipo não conseguir fazer as coisas, tudo bem, a intenção é a gente ver como é que é, a gente se divertir no processo de aprendizagem E ao mesmo tempo que eu tô aqui fazendo essas missões, cara, eu tenho que salvar mais um soldadinho aqui Eu comecei a missão, o vídeo na verdade um pouco antes pra falar pra vocês, porque eu quero mostrar um pouco do mapa que a gente tá jogando Até agora, esse aqui é o mapa que eu tô achando mais interessante, mano, os mobs, tá ligado? Um negócio que eu tô achando muito bonito, não bonito né, porque são uns bichos feios da porra Mas as missões que tem aqui são umas missões gostosinhas de fazer Nossa, agrei o bicho aqui, os bichos são meio... Meio aberração, cara, achei muito show essa parte de Maldraxxus aqui Tô jogando com o meu xamã elemental, ele tá level 55 E eu tô jogando mais o Shadowlands Olha, olha essa voz, velho Olha essa dublagem, a gente vai matar aquele boss ali, aquele boizão ali, cabuloso É... Eu tô jogando mais aqui, essa semana, pra poder upar o xamã logo, pra poder trazer conteúdo pra vocês do Shadowlands Do que, propriamente dito, no BFA Ah, então por isso que a gente não tá rolando muitas míticas E eu tô atrasado com meus bonecos lá Mas eu tava pensando, cara Talvez uma das coisas que... Vou puxar meus bonecos aqui pra gente dar um burstzinho Atacar ele, porque eu não sei se ele vai ser tranquilo de bater Acho que vai ser sossegado Nossa, já agra a galera lá do bonde Focar o damage nele aqui O bom de fazer missão com o xamã é que a gente tem esse recurso, né A gente pode usar bastante os elementais pra poder tancar pra gente Colocar um terremoto no pé dele ali pra dar um dano em área Ó, e quando pega a maestria ali no lava burst Aí ele casta duas vezes e, mano, dá um dano violento É muito gostoso Muito bom, muito bom Olha lá, pegou de novo Meu Deus Meteoro de lava burst Agora não foi Três vezes seguidas é complicado, né Não tem como Bom, bom que o nosso elementar vai conseguir tancar todo mundo pra nós E a gente vai conseguir fazer a missão sem estresse Não tenho nem um alvo Já era E joinou a nossa dungeon, mano Tipo, foi contado, né A gente joinou a dungeon Fez a missão aqui Eu não sei o que é pra pegar dele É só pra colocar a bomba Muito bom Perfect Eu vou entrar na dungeon aqui pra gente poder fazer lá Os nossos... Ih, não entrou Meu Deus, DPS não quer Tá bom Eu ajudo a proteger Ih, joinou na hora Meu Deus do céu Não deu pra fazer a missão E meus queridos, estamos aqui Eu tô fazendo um teste sem câmera Pra ver... Eu tô de healer, então eu tenho que comer rápido Porque quando a gente entra na dungeon mudando a spec assim A gente já perde... Já entra sem a mana E o cara já pulou Segura aí, mano O cara tem um nome totalmente esquisito Deve ser de outro país isso aqui, né Vamos começar... Nossa, olha esse Priest, jovem What the fuck Que? Caraca, mano Que loucura É quando o Priest tá full crítico, né Que ele faz esses danos assim Mano, mas tá muito alto, velho Os caras simplesmente moeram os bichos Vamos torcer pra ser uma dungeon tranquilo Então, manos Essa aqui é a faixa necrótica Sejam bem-vindos à primeira dungeon do Shadowlands É uma dungeon bonita A gente vai subir aqui, ó O último boss, ele tá em cima aqui, cara E a gente vai lá atrás dele A gente vai buscar É uma dungeon relativamente pequena Na minha humilde opinião, né Que não vale muita coisa Mas eu achei ela uma dungeon Sabe, sem muito estresse Sem... Tirando o segundo boss Que é um pouquinho mais complicado Mas... Deixa eu colocar o totem no tanque aqui Salvar esse Warlock Que está à beira E virar um defuntinho E eu tô jogando como healer Porque aí sim Eu consigo entrar mais rápido Warlock, se você quiser Movimentar aí, cara Porque provavelmente É aquelas mecânicas Que tem que dar um passinho pro lado Ficou bom aqui no começo da dungeon Então não... Né? O Loki colocou a pedrinha ali Ele poderia ter utilizado também Ele não usou Não filo porque quilo, né? Não usou porque não quis Esse DK tá tankando bem O Prist tá fazendo os danos pra gente O próximo vídeo Eu vou tentar colocar os Addons No BFA Eu tentei uma vez E ele deu muitos bugs, né? Deu aqueles erros de lua lá E eu vou tentar colocar no próximo Pra ver se ainda tá dando esses bugs Porque com os Addons Pelo menos a gente consegue ver Os caras batendo muito Ou batendo pouco E a nossa PT aqui Ela tá um PT bem diversa, né? Aqui já seria uma Uma mostragem muito legal Pra saber quem que tá mais forte Quem que tá mais fraco Eu quero colocar um Totem ali Pra dar uma stunada Vamos ajudar o nosso time Ainda não está pronto O garoto tá apanhando Esse começo aqui Ele é um pouquinho mais complicado Acredito que nas Míticas também Vai ser uma parte mais chatinha Ó, pra você ver Por que que o... Eu não entendo Por que que só o cara Tá tomando dano O guerreiro Tá pisando em alguma coisa ali Mano, vai morrer, velho Não tem... Não tem... Healer no mundo Que a Gents, não Só eu Eu aguento Ah, velho O cara vai fazer eu gastar Meu Totem aqui Pra curar um bagulho Que ele não sai de cima Deve ser algum bagulho Que ele não tá saindo de cima Mano, eu vou lá ver É, ou não, né? Não sei Só sei que ele tava perdendo Uma vida de uma maneira Muito esquisita ali É um pool chato São pools bem... Bem, mais ou menos Esse aqui acaba com a nossa mana E uma coisa que eu esqueci De utilizar também É o nosso encantamento aqui Pra poder receber mana Não, é o da mana Que eu vou utilizar E o encantamento na arma E é isso E o cara tá nem azul Se não tem mana Se não tem Tá puxando Tentar manter só o tanque vivo aqui Ih, rapaz Tomei o incapacitate Incapacitate Aqui a gente tem a nossa poçãozinha Que a gente importou lá do Do Battle for Azeroth Não podia utilizar Mas tudo bem Sem estresse E eu tô encantado Com esse priest Soltando esse tanto de alma Aqui nos bonecos Tá muito bacana Vocês viram que Nossa cura Reduziu horrores Perto do que era no BFA A gente tá com 122 de item level Eu desequipei um item aqui Que ele era muito bom Pra mim Pra equipar esse outro Que também é bom Só por causa do benefício dele Que suas habilidades de cura Tem chance de infetar visgo No alvo De injetar Restaura 1620 pontos de vida Ao longo de 6 segundos É uma curinha extra Pra poder dar um susten Durante a nossa aventura E... O puta tranquilo Agora ele vai vir aqui E puxar Não, tem o boss Esqueci Esqueci Deixa eu recuperar a mana Cadê? Cadê meu alimento? Ah, ele foi fazer o pole no mob Primeiro Antes de enfrentar Porque esse cara Ele fica sumonando Uns bichos do portal aqui E aí já que vai Ele começa batendo Só em um ali Daqui a pouco vai aparecer 200 Dá um dispel no priest Tá de boa O bom é que o xamã É um dos personagens Que a gente mais está jogando Né, então É um que dá pra ter Mais confiança aqui Na hora de curar O único problema mesmo É realmente quando falta Aquela famosa curinha Falta a mana E aí Já era Nossa, eu tô tomando Um dano Estacou 19 De um debuff em mim Ali, cara 19 Se eu não tivesse despelado Eu teria ido muito de vez Alguma Coisa Meu dispel não tira veneno Infelizmente Eu não sei se eu tenho Um totem pra isso Mas eu não vou olhar agora, não Eu acho que A única skill minha Que não tá na barra Era aquela Aquela de ataque Meu Deus Meu Deus Parei de curar por um momento Não morra Alguerreiro Salva o guerreiro Salva o Arlock Salva todo mundo Esses Ad Tem que morrer rapidão Velho Preciso de mana O Ad Tem que morrer muito rápido Nessas lutas aqui Ah, dá ele aí Meu parceiro Tem Eu tenho que recuperar a mana Não vou Ah, mana A saída é aqui O cara fica esperando o res Veio Sai fora Vou recuperar a minha mana aqui Bem tranquilão A mana não recupera, né Demora uma vida Pra ela subir Pris Deu rezo ali Enquanto isso Valeu É isso Companheiro é companheiro Let's go A gente pode pegar Nossa montaria O cara tem umas mounts Maneiras Enquanto eu tô com essa montaria Aqui de 72k Quando você exalta Em Zuldazar Aí a gente consegue pegar Essa mount Aqui o esquema É o cara matar Esse cara Ah, eu tava longe Pra dar o interrupt Estava longe Só interromper a seta necrótica E estamos bem Quando ele mata Assim que ele matar o necromante Todo mundo vai cair E acontece basicamente isso Que vocês estão vendo Eu tô fazendo um teste aqui Na qualidade gráfica Eu dei uma modificada Nos meus requisitos E tô tentando gravar Justamente sem cam Pra ver se a gente não tem Nenhuma perda de FPS Porque no caso O OBS Às vezes ele dá uns probleminhas E eu tô tentando Fazer esse teste aqui Com vocês nesse vídeo Enquanto a gente Analisa A dungeon Pra saber se Se vai valer mais a pena Eu gravar sem cam Ou com cam E é bom também Que vocês não ficam vendo Minha cara feia Feia toda hora Né meus queridos E aqui Aqui se não passar Pro lado de cá Vai agra... É isso que acontece É isso que aconteceria Se não passasse pro lado de cá Mas a galera também Deve estar fazendo agora Né Have a good luck Aí moçada Mata o necro Que a gente já vai ficar Bem mais tranquilo E é cada pool Uma emoção Aqui Cada pool Uma emoção Entra aqui Entra no link Tentei dispelar Pritch Tô curando Dispelei Não vai Parece Dispel não vai Eu não sei Que que é isso Que fica nos caras Que o dispel Não pega Eu vou morrer aqui Ó E aí eu posso Simplesmente voltar Né Posso reencarnar Ah não vou Vou liberar espírito Com a moçada aqui Senão os caras vão ficar lá Ah hooligans Fica esperando o Hess Mas eu sou o meu próprio Hess Respect Mas ali o cara O cara moscou Ele viu a patrulha vindo E ele continuou dando Aquela olhadinha Fala Ah o cara tá vindo Será que eu vou Será que eu vou incomodar eles Se eu ficar por aqui Aí a patrulha veio E passou o sarrafo em todo mundo Já é um poolzinho meio chato Né Um pool com um necromante E todas as outras malícias Que tem por ali Só que A gente volta E faz mais uma vez Não tem importância Igual eu falei no começo do vídeo A gente vai fazendo isso aqui Passando pelos perrengues E como a gente não tá fazendo Mítico nem nada A gente já vai dando uma olhada Durante o leveling Pra vocês verem Se vai ser difícil Ou vai ser tranquilo E preparem-se meus queridos As dungeons Até a galera pegar as manhas Vai ser um negócio Que vai ser complicado E perfeitinho Aqui ó O Mato Narzu Narzuda É esse cara Que tava botando Esses debuff Olha lá Tá vendo Ele faz um negócio Que eu não consigo Encher a vida Do cara Tem que interromper Aquela skill ali Meio que obrigação Olha o dano Que o maluco tomou Vem Ah o guerreiro Ou é você Ou é o nosso O nosso champs Aqui né O guerreiro Eu não sei Por que Ele tá Ah eu acho Que ele deve Tá Mas aqui Não tem o bagulho Da corrupção Não tem o trem Da corrupção Vou botar esse totem Aqui Que é o do nosso Covenant Até então Ninguém interrompe Os cara parece que Não tem skill De interrupt Não sei como É que sobreviveram O BFA Sem interromper Habilidades Tem uma corrente Entre nós Aqui Será que tem que Romper isso Tem que romper Ou era um Ou era outro Ou era romper Ou era Mano eu odeio Os cara que não dá Release velho E fica enrolando Se você é um caboclo Que joga o Ah vai morrer o priest Porque eu não vou curar Porque eu tô dando Release no bonitão Aqui ó Levanta aí safado Aí eu tenho que Recuperar minha mana Atrasa um pouco Mais a dungeon Por causa de um maluco Folgado desse aqui ó Que o switch Folgado por bosta Só voltar ali atrás Pegar a montaria O tanque vai morrer Porque o tanque Também não sabe Olhar se o healer Tá pronto ou não É galera São essas Pares Que a gente vai Encontrando Ao longo da jornada O healer Tem uma vida difícil Só que os cara Não precisa A dublagem Tá da hora Algumas partes Do game A dublagem Não foi colocada Ainda Tem umas missões Algumas coisas Que você sente A necessidade Assim como O idioma Também Primeira vez que eu vejo O cara vindo por aqui Geralmente eles pegam Esse caminho aqui Ou ele tá fazendo Pra dar porcentagem Como se fosse Mítico Interrompi o bicho errado Vou stunar todo mundo Não tem interrupt melhor Do que stunar todo mundo Fala aí Eu tava falando Pra vocês Existem quests Aqui que ainda Tão com o idioma Em inglês E outras Em português Então tem coisa Que a gente consegue Ler Tem coisa que a gente Consegue entender E outras não Mas por ser uma beta Mano Pra gente tá jogando Bem tranquilinho Pra descobrir mais ou menos Como é que é o jogo Tá valendo a pena Isso aqui eu vou falar Acho que é um skip Já que a galera Descobriu Só que não dá certo Eu acho que o cara Tava testando Tá bom É isso Era um teste Era um teste Mentira Ali não dá certo não Por isso que eu falei Primeira vez que eu tô vendo Um cara vindo por aqui E o cara já tá Nossa o maluco Já tá tretando aqui Ele já veio dando loss Tancando Já vou usar tudo que eu tenho Mano Na moral Na moral Porque senão Eu sei que eu vou me arrepender Olha esse pull Cara Meu amigo Eu vou curar como? Vou curar como? Com esse loss aí Ah pelo amor de Deus Não é tanque? Oxe Começou a tancar ontem? Vamos Vamos pegar O primeiro avião Com destino A um filho eterno Bom Deu certo É o peso da batida Do errado Que deu certo Já dizia o Charlie Brown Imunidade musical Aquilo que não pode A gente faz E faz direito É desse jeito Caralho Música do Charlie Brown Muito boa Veio várias Na minha mente Aqui agora Meu Deus Ninguém vai interromper Essa seta necrótica Bom Começou a vir A galera do Priest ali O bom é que o Priest Shadow Tiveram várias mudanças Nele Eu pretendo dar uma olhada Pretendo jogar um pouquinho Com cada chave Para descobrir Vamos de wipe Wipe Mano Eu vou usar Tudo que me sobrou De novo A galera não sabe Que deveria entrar No Ih Mas o Fir Tirou nós do link Aí Aí ficou bom Ai meu Deus do céu Nossa poção Enchou minha vida inteira Sofrido Hein guys Se falar Que não Que não Tá sofrido Tem um bicho Batendo em mim Ainda não posso usar Esse item Pedrinha do loco Para poder ajudar Ih morreu Nossa ele se curou Inteiro ali Caraca a vida Desse DH Velho Vai e volta Esse item Ainda está Recarregando Eu ajudo né Ele se cura bem Aí eu dou uma ajudinha Mano tamo bem Meu Deus Sobrevivemos a esse pool Uh Rapaz Nunca duvidei Desse time Melhor time Do Shadowlands Dá uma curadinha aqui Aqui esse boss Aqui em cima também Ele é um pouco Tranquilo Não tem estresse Mas eu vou dar uma Recuperadinha de mana Paragona tola Não há nada Nesse mundo Que vá nos impedir Paragona tola Não há nada Cara eu podia ser dublador né Mas não sou Porque eu tenho uma voz Horrível de tacuara rachada Mas eu acho muito da hora Mano Os caras que dubla Principalmente no Oak Eles tem feito um trabalho excelente Isso é louco Esse é um boazinho Tranquilo A gente subiu aqui E ele matou os Hades E aí a gente tem que Basicamente Matar os Hades Que ele vai summonar também Dá até pra bater um pouquinho Poderia ter lustado No primeiro boss Pra gente ter lust Pro próximo O problema começa Quando os caras Não interrompem Preciso de um alvo Vou colocar um totemzinho Aqui no No pé Boa Dá um DPS né Porque healer é bom É healer que ajuda Aí também No dano um pouquinho Com sacrifício Vem a vitória E é um boss Fucking Safe de fazer Não sei né Em dificuldades superiores Na heroica Na mítica Mas até o soldado dele Se erguer Já tá morto E agora a gente Vai subir ali Vou esperar o boss Falar Você chegou na hora exata A batalha sangrenta A batalha está sangrenta Eu cuidarei das coisas Por aqui Meus discípulos Contezerão você A necrópole Vamos por um fim A atrocidade Então aí A gente vai pegar Esses anjos aqui E a gente vai matar O da necrópole Que eu falei pra vocês No começo do vídeo Que a gente ia subir aqui Aqui galera Tá um dos grandes problemas Dessa dungeon Problemão Temos uns pulls aqui Que são um pouco complicados Nossa ratalhada Sai Pega a ratalhada aí Mas eu acho que uma das coisas Que tá deixando o nosso trabalho Um pouco mais difícil Aqui nessa dungeon É que a galera tá esquecendo Que existe o botão de interrupt Dos personagens Eu vou colocar os addons Justamente pra gente poder Dar uma analisada Em quem tá interrompendo o que Que skill que tá passando Por que a gente tá tomando dano Porque teoricamente Mano Como é uma dungeon De leveling Não tem dificuldade nenhuma A gente tá apanhando muito Pra fazer Vou pegar o bagulhetinho do lock Que ele gentilmente forneceu Para a moçada E o priestzão Tem hora que parece Que não sai Os negócios dele As almas Eu acho que Eu não entendo Como é que o shadow priest Funciona Mas eu acho que Quando ele casta uma habilidade Lá e vai gritando Ela vai saindo almas Não é assim? Pô Queria ter tempo Pra poder ter O pá do direito O meu shadow priest Lá no BFA Só que Infelizmente A gente tem que escolher E como vocês sabem O Battle for Azeroth Não foi uma expansão Que fortaleceu Os outs A gente não conseguiu Jogar muito com out Porque tinha que formar capa E formar coração Desde o começo A gente formava muito coração De Azeroth Porque ele liberava Alguns benefícios Pra gente Depois A gente começou A ter que upar A capa E isso aí Foi um negócio Que fazer com todos Os personagens É muito ruim É muito ruim Não tem condições Você desanima De jogar com boneco Porque você vai ter que upar isso Eu só espero Que o Shadowlands Seja mais tranquilo Com relação a esse assunto Pra gente poder Experimentar o mais Mais diversificado Tipo de Habilidades E classes E é uma coisa Que me deixa muito empolgado Também Porque como vocês me conhecem Faz tempo Vocês sabem que eu não gosto Muito de jogar só com personagem Eu gosto de jogar com vários E saber um pouco de cada um E o rapaz Muito bom E espero que a gente consiga Fazer isso nessa nova expansão Porque estou animado Estou animado demais Já estou querendo ter um guerreiro Ou um cavaleiro da morte Colocar ele lá em Maldraxos Só pra poder Poder ter aquele Transmog lindo O Transmog de Maldraxos É absurdo Eu vou chegar numa Numa parte lá Que eu vou poder escolher Meu Covenant E aí quando eu for escolher Meu Covenant Eu vou gravar o vídeo Mostrando todas as montarias E todas as Os Transmogs Que vão ser No caso Dos Covenant Das facções Dos pactos Deu branco na minha mente Aqui Eu estava tentando lembrar Uma palavra Falei facção Mas não é facção não Galera É pacto E a mana Daí a gente vai Como água O Totem Parece que não recupera E o tanque Está on fire Nos farm Nos pools Vou tomar um Um copinho De coisa Ah tem uma poção Que recupera Só que eu não consigo Porque o bicho Me bate Velho E no Shadowlands Não sei se vocês Estão ligados Já a mana Voltou a ser um problema Pro healer Viu Porque No Devido as corrupções Devido aos poderes Do artefato E os caralho 4 No BFA Venham meus assistentes A mana até que estava Tranquila Mas agora não Agora Agora aqui mano Está complicadíssimo Eu estou usando Meu Totem de mana Meu escudinho aqui Que dá um Um recoverzinho de mana E mesmo assim Está Triste E aí o bicho Me marca de primeiro É sacanagem né Deixa eu Nossa senhora Já toma aí Uma buscada Vou tentar Vou tentar Economizar um pouco Então Interromper o drenar Dele ali Cara é uma skill Vai um dedo de mana Mê Esse Essa Acho que não é essa habilidade não Esse aqui é só um cutelo 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 Ele vai mandar ali no No cara Para dar um sangramento Mas tem um bicho aqui Que é como se fosse uma aberração Que ele vai ficar Mandando um gancho A gente tem que estacar Na frente do boss E ele tem que fazer Com que esse gancho Pegue no boss E traga ele para baixo Só assim A gente vai conseguir Bater nele E caso A gente não consiga Fazer isso Tente não estragar os membros Quando descer palos Do corpo A gente vai ficar horas aqui E demorar muito Como eu estava explicando Para vocês a questão da mana Demorar Não é bom Isso aqui Isso aqui ainda são Parte dos Hades Na verdade Dos trash A gente tem que limpar Os trash Antes de começar a luta Propriamente dita Com o boss Vou botar isso aqui No meio O guerreiro Toma uns danos Cara Que mano Não era para ele tomar Sério Porque tipo assim O agro está no tanque O tanque está bem tranquilo E não tem corrupção O que será Será que ele está pisando Essa área aqui em volta Do boss Ela é uma área Não muito bonita Não muito convidativa Não parece ser um buff Mas Tem gente que gosta De pisar ali Para fazer o teste E botar o healer A prova Mas Fica a dica Para vocês aí Que ainda não fizeram Essa masmorra Para Chegar aqui E não fazer caquinha Agora começa Não agora não Ainda tem o stress Do lado de cá Cuspe podre Tranquilo Esqueci E aí depois Vem aqui no meio A gente vai começar A luta nele E aí Aí começa o trem De ficar matando os caras E Além disso O chão ainda vai sujando Que é para ficar mais gostoso Mais E assim Não sei se vocês repararam Essa dungeon E a outra Tem uma outra dungeon Que eu vou gravar para vocês Só tem veneno Se você pisa Envenena Se você toma a skill do bicho Envenena E o xamã Não tem Totem que tira veneno Não tem nada Aí ó Agora começou Agora é o esquema Tem que se tacar aqui na frente Ver em quem que ele vai tacar o gancho Olha lá Já tacou no cara Ele não Se ele soubesse fazer mecânica Deservar seus membros Para usar depois Não Era minha obra predileta Mas uma criação espetacular Ainda vou costurar Seu cadáver Nossa o chão está sujão E ele vai mandar só no priest E o priest É o único que não sabe Fazer essa merda Olha lá Boa 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 O guerreiro sabe Está vendo O guerreiro ficou em frente Aí ele sai Sai da frente E aí ele rocou o guerreiro Boa É isso guerreiro Era só ter saído Da frente Cara É É Eu fiz merda também É que está sujo aqui Cara O tanque tem que mover O boss Para um jeito Que a gente não fique Na sujeira Olha lá Agora o priest O priest fez a boa Meu Deus do céu O priest que não sabia fez E é isso Puxa o Taut Agora está aqui Um Um Hiro ali Para a gente matar Esse bicho logo Cara Porque não quero Que vá para essa fase De novo não Mas eu acho que Nem subiria né Estamos bem Vou puxar um tontemzinho De mana Vou usar o meu Meu Deus A vida do boss Já está praticamente Na lona Isso Olha essas vozes Cara Muito boa Muito massa Agora a gente fala Que esse portalzinho aqui Vai para o Last boss Of the dungeon Que é aqui em cima A gente sobe aqui Passa por essa caveira Que parece aquelas caveiras Que os caras vendem na praia Sabe Para você botar de decoração Na sua casa Vamos recuperar um pouquinho de mana E esse boss aqui Eu sempre morro nele Porque eu ainda não entendi Que o Que o Tuzad Eu vou ficar longe Cara Esses danos O frio da morte Me protege O frio da madruga Ninguém escapa Da tempestade Aí isso dá muito dano 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 Essa tempestade é foda O cara deu um birreza Ih, estou estonado O frio da morte Me protege Tempestade de novo Eu vou ficar andando Ninguém escapa Da tempestade Tomar isso aqui É Quase que eu entrei No dano do outro rapaz Tá vendo A mecânica chata é essa Mas Ó Os caras vão sair da área Os caras saem da área E eu me dou um dispel É isso Eu acho que deve congelar Outra pessoa Não sei Ninguém escapa Da tempestade Isso aqui vai ter que ser Meio sincronizado Pra um não entrar No dano do outro Mas isso aqui A área é bem grande Então dá pra desviar de boas Eu tenho totem Tenho tudo pra usar Eu não sei onde que tá Esse Warlock não Ele caiu da Estou fora de alcance Ele caiu da plataforma? Que doideira O frio da morte Ninguém escapa Da tempestade Mano Xamã nessa mecânica É uma delícia Xamã aqui Chamou Acabou Yorida Yorida Muito bom Caraca Dropeou um negócio Bom aqui Vou equipar Velho 66 de maestria 66 de maestria Pra quem tava Costumado a pegar Item que dava 900 de maestria Tá bom Meus amigos Então essa aqui Foi a nossa primeira Dungeon A gente termina Com essa Linda lady Aqui Toda Moldada Na armadura Celestial Pra poder levar A gente Pra saída Da dungeon Muito massa Mesmo Muito Pretty good Merece um print Né Será que merece? Eu queria dar um print Da dungeon Em si Vou voltar lá Pra área inicial Pra gente poder Dar um print Zinho lá Return me to the ground E aí a gente Dá um print Aqui ó Isso aqui É uma capa de vídeo Print screen Calma que eu tenho Que desativar O escudinho Porque esse escudinho Aqui não é It's not so beautiful E aí a gente Printa assim E perl E perl E perl E perl Foi bom Eu acho que É isso Meus queridos Muito obrigado Por terem assistido Basicamente Essa foi a nossa Primeira dungeon Eu vou trazer Outras dungeons Aqui no canal Quero fazer um vidinho Para cada uma delas E a gente tentar Entender as mecânicas Junto Eu não li nada Também E eu só vim Tentar fazer na loucura E o que eu fui descobrindo Aqui é mais por Bagagem que a gente Tem de Warcraft E a gente tenta entender Exceto pela mecânica Do Hulk ali Que até eu fiz cagada Mas a gente aprende Uma hora ou outra Obrigado por terem assistido Se cuidem E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Beleza E desculpa por não ter Feito live na quarta-feira Mas logo logo A gente vai fazer A próxima live aí Talvez domingo Talvez não Domingo à tarde vai ter live Tamo junto Beijo no coração E se inscreve se você Não for inscrito Tamo junto E se inscreve se inscreve Obrigado.